É porque o sofrimento, a tristeza é muito mais concreta, né, gente? Na alegria, na paixão, a gente é piegas, como disse aquela pessoa. As cartas ridículas, as poesias ridículas, né? Então a gente precisa pelo menos lembrar um pouco do drama, do sofrimento. Por isso que eu adoro a tormenta, a tempestade, a velocidade, porque é que dá fogo de criar, né? Porque aí você sente a contradição da vida, assim. Mas essa é quase uma lembrança pra Caetano, assim, uma homenagem a ele. Eu não sei se não, mas essa é uma ele. Eu não sei se não, mas essa é uma lembrança pra Caetano, assim. Eu não sei se não. Tua, inteira amor Tua, em cada gesto, um verso Tua, não só por um dia Ando a ver o que não vi Tua, inteira, tua Tua, em cada gesto um verso Tua, não só por um dia Ando a ver o que não vi O beijo é o que me silencia Para ouvir o som do peito que já não batia O beijo é o que me silencia Para ouvir o som do peito que já não batia Lua, 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 lua Lua, lua, lua Lua, lua, lua Tua sim, um desafio Tua livre, o meu abrigo O teu corpo estampado, o meu Te dou o meu sorriso Tua lua, sempre tudo Tua por, o amor é tanto Tua por, que o seu amor me basta Tua por, que o seu amor me basta Tua lua, cinto Tua vida, eu venho abrindo O teu corpo estampado no meu Te dou o meu sorriso Tua lua, cinto Tua por que o amor é tanto Tua por que o seu amor faz Oh, 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 oh Tua lua, cinto Tua por que o amor é tanto Tua por que o seu amor me basta